Essa mulher passou os últimos cinco anos sofrendo calada. Hoje tenta se proteger do homem que no início da relação se mostrava amoroso e dedicado. Mas essa história tomou um rumo diferente. O envolvimento do marido com as drogas tornaram as agressões físicas e psicológicas frequentes. E a situação chegou no limite quando os filhos passaram a ser vítimas também. Ele põe a minha filha a noite inteira sem dormir, de joelho, segurando duas garrafas de água e batia na minha filha. Até então eu não aguentava, eu entrava no meio e apanhava no lugar dela. Uma vez ele pegou tanta água gelada e jogou em nós e deixou a gente molhada a noite inteira. E quando ele deixava ela sem dormir, eu ficava com ela acordada a noite inteira para ele não bater nela. A dona de casa chegou a pedir socorro num abrigo onde ficou por algum tempo. Mas teve que deixar o lugar e voltar para casa. Encarou novamente momentos de humilhação e novas agressões. Até que teve coragem e procurou a polícia. De dezembro para cá, foram vários boletins de ocorrência e uma medida protetiva que só ficaram no papel. Depois de fugir das agressões, a dona de casa veio buscar abrigo aqui, neste barraco, onde a mãe mora com os outros dois irmãos. O local é bastante simples, bem apertado. Aqui nós temos um quarto com algumas camas, mas ela está dormindo com os filhos bem aqui onde eu estou na sala. Mesmo diante de todo o sofrimento, tentando esquecer tudo o que passou, o agressor ainda teve coragem de voltar até aqui para poder tentar reatar o relacionamento. E novamente fez outras ameaças, só que desta vez bem mais graves. Ele pulou aqui para dentro, eu corri para dentro do banheiro, tentei segurar a porta do banheiro, não de conta, ele me pegou lá dentro do banheiro, mas ele não me bateu porque eu pus a bacia em frente. E minha mãe quis, solta ela, solta ela, sai daqui. Aí, como eu estou com o negócio da Maria da Penha, eles falaram que era para me segurar ele aqui dentro para a polícia pegar ele em fragante. Aí, na hora que a polícia chegou aqui, o policial falou na minha cara que não ia levar ele porque minha medida protetiva não está aqui. Falou assim, eu vou te matar, pode esperar, eu vou te matar e vou bater na sua mãe até ela morrer. A mãe da dona de casa desabafa. Chora ao pensar que a filha suportou tanta dor calada e que os netos também sofreram juntos e até chegaram a passar fome. Quando você chega, um neto fala assim, bó, estou com fome. Aí minha cabeça já, eu tenho pressão alta. Quando ele chega, eu fico nervosa, eu fico, eu fico, nossa, é demais para ver um homem que judiou demais da sua filha. Você não poder fazer nada.